3, 4 Rainha, crer Ser minha dor A vida se avizinha Mocinha que Se apaixonou És bem feliz Sozinha Caminha branca Livro na beira Seu estrelado Do seu bailado Feliz é aquele Que já dançou Já foi criança Já foi mulher Hoje é passado E ao seu lado A vida que Restou Ai Mocinha, crer Ser minha dor A vida se avizinha Mocinha que Se apaixonou És bem feliz Sozinha Fadinha tonta Varadiceira Sonho velado Mesmo calado Todo o seu fruto Desabrochou Já foi valsa Já foi jaz Hoje é um fado Um canto alado Se multiplicou Rainha, crer Seu Ser minha dor Ser minha dor A vida se avizinha Mocinha que se apaixonou És bem feliz sozinha Rainha que ser minha dor A vida se avizinha Mocinha que se apaixonou És bem feliz sozinha